Você que faz parte do programa Bolsa Família, fique atento. Você que é mãe solo, mãe chefe, atenção. Está vendo esses valores aqui? 344, 500, 800, 1100. Atenção ao que vem por aí sobre as mudanças. Em janeiro ou fevereiro. Pagamento extra. Presta atenção nesse vídeo, acompanha ele por completo para você saber como vai funcionar tudo isso. Não adianta pegar pela metade, só um pedaço do vídeo, não vai entender. Você vai pegar a informação por completa se assistir o vídeo inteiro. Está certo? Bora trazer os detalhes? Primeira informação é o seguinte. O governo fez um corte grande no Vale Gás. O governo tirou o dinheiro que seria utilizado para o Vale Gás, que é uma sobra, considerado uma sobra. Eles pegaram esse dinheiro e cortaram, tiraram justamente para colocar no fundo eleitoral. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. O governo está chamando isso agora de despesa discricionária. É como se fosse uma sobra. Não, a gente cortou o que estava sobrando. E por que não usou essa sobra para colocar novas famílias no Vale Gás? Perguntar não ofende, tá? Outra coisa. Farmácia Popular, o governo também cortou mais de 340 milhões. Será que isso é despesa discricionária também? Porque tem muita gente quando vai na farmácia atrás de um produto, de um medicamento popular, às vezes está faltando, né? E aí a situação já não está boa e cortaram. Para quê? Para políticos, os nossos representantes, usarem esse dinheiro para fazer campanha eleitoral para o âmbito em prefeitos e vereadores. Vamos usar o nosso dinheiro público. Estão nem aí para a opinião pública. O governo, o Congresso está nem aí. Se ele tivesse, pensaria duas vezes. Agora, deixa eu explicar como é que vai funcionar essa questão desses valores. Preste atenção. Olha no teu celular, no teu notebook. Ah, lembrança. Tem muita gente dizendo, Alex, eu tenho um filho de menor. Ele vai ter direito a esse novo valor que o governo vai aprovar? O Congresso aprovou. Falta agora só o presidente Lula, né? O presidente Lula, inclusive, está numa ilha. Reservou uma ilha para passar aí o final de ano, né? Pois é, rapaz. Numa ilha, lá na Bahia. Foi reservado aí, tem pelo menos dois quilômetros de distância para que ninguém chegue. Apenas o presidente, a esposa, enfim, aqueles seus familiares. Foi feita essa reserva. Olha no teu celular. Deixa eu explicar logo essa questão desse novo bolsa aqui. Preste atenção. O Senado Federal aprovou o projeto que cria o programa do Bolsa para incentivar os jovens a permanecerem na escola e concluírem o ensino médio na rede pública. O texto prevê o incentivo para estudantes cadastrados no Cade Único que seja contemplado pelo Bolsa Família ou para jovens de 19 a 24 anos matriculados no Programa Educação de Jovens e Adultos, que é o EJA. O esperado é apoiar dois milhões e meio de jovens. Então, essa expectativa, dois milhões e meio de jovens terão essa ajuda. E aí funciona assim, ó, o estudante receberá três mil reais por ano, divididos da seguinte forma. Aí, ó, são duzentos reais durante dez meses. Duzentos vezes dez dá dois mil e ainda tem mais mil reais no ano, que chega aí aos três mil reais, tá? Então, duzentos reais durante dez meses para manutenção no ensino médio. E na aprovação, no final do ano, o seu filho foi aprovado? Então, será depositado mais dois mil reais em uma poupança que poderão ser sacados apenas após a conclusão de todo o ensino médio e a realização do Enem. Qual é a regra principal? Para continuar no programa, os alunos terão que frequentar, no mínimo, 80% das aulas e concluir cada ano no ensino médio sem reprovação. Não pode ser reprovado. O programa tem custo de cerca de sete bilhões de reais para cada ano. Então, primeiro ano, sete, segundo ano, mais sete, terceiro ano, mais sete, vinte e um bilhões. O texto ainda precisa da sanção do presidente Lula para começar a valer. Tem muita gente já aí dizendo o seguinte, então deve começar quando, Alex? Eu acredito que em março é o presente sancionar e a gente vai trazer essa informação, vai trazer todos esses detalhes para você. Agora, preste atenção, gente, os valores. Vai ficar assim, olha no teu celular, olha no teu notebook. Preste atenção como vai funcionar isso. Então, esses valores que você está vendo aqui, um por um, vai funcionar assim. Pagamentos vão sair em janeiro, outros vão sair em fevereiro, outros vão sair em março. Então, preste atenção porque uns vão para todo o Brasil, outros para alguns estados. Seiscentos reais é o valor do Bolsa Família, valor mínimo. Mais cento e quarenta e quatro no Rio de Janeiro, que é o cartão Família Carioca. Só aqui quem mora no Rio tem direito ao cartão Família Carioca. Já chega a seiscentos, a seiscentos mais cento e quarenta e quatro, só aqui no mínimo setecentos e quarenta e quatro. Isso é para o Rio de Janeiro, cartão Família Carioca. Em Pernambuco, isso aqui se trata dos cento e cinquenta do abono natalino, que a governadora deve anunciar a qualquer momento. Então, quem recebe seiscentos reais em Pernambuco, do Bolsa Família, vai ter direito ao abono natalino, mais cento e cinquenta, fevereiro, março ou abril. E aí chega a setecentos e cinquenta. Isso é para Pernambuco. Para todo o Brasil agora, todo o Brasil, seiscentos reais, mais duzentos reais de quê? Das dez parcelas de duzentos, que chega a dois mil. Então, quem recebe seiscentos do Bolsa, e tem um filho que está cursando, esse filho vai receber mais duzentos. Ensino médio, tá, gente? São adolescentes, jovens, seiscentos do Bolsa, mais esses duzentos. Para todo o Brasil, oitocentos reais. Entendeu? Ah, Alex, eu só tenho três filhos. Um de menor, de seis anos, outro que já tem oito anos, e outro que já tem dezesseis. Ele está cursando o ensino médio. Então, aí já muda. Nesse caso, seria seiscentos, mais cento e cinquenta do filho menor, chegaria a setecentos e cinquenta. Mais cinquenta do filho de oito anos, chegaria a oitocentos. E o seu filho que está cursando o ensino médio, ele vai ter também direito a mais duzentos reais. Então, aí, logo de cara, seria mil reais, nesse caso. Nesse caso, se você só tem esse filho, esse filho adolescente, então é seiscentos mais duzentos, mais seiscentos mais duzentos, que chega a oitocentos reais. Isso aqui é para todo o Brasil. Esse duzentos aqui é o novo auxílio aos estudantes. Tem que estar cursando o ensino médio. Dez parcelas, ok? Esse outro aqui é para Pernambuco. Pernambuco, quem recebe a Bolsa Família de seiscentos e quem é mãe, mãe solo, mãe chefe, tem filho menor de seis anos, além dos bônus que já está recebendo do governo federal, que é de cento e cinquenta, até seis anos, que é de cinquenta, grávidas e também crianças com sete anos acima. Além disso, então você vai receber mais trezentos reais. Esses trezentos reais é do auxílio para as mães de Pernambuco. Esses trezentos reais devem começar agora em janeiro ou fevereiro. Está muito em cima para começar em janeiro. A governadora deve anunciar a qualquer momento. A Assembleia Legislativa já aprovou. Então fica assim, você vai receber seiscentos do Bolsa, mais trezentos para quem é mãe chefe, tem filho de até seis anos. Aqui no Mino, em Pernambuco, vai ter novecentos reais. Ok? Quem mora em Pernambuco também, se tiver esse filho adolescente e está no ensino médio, então aí ficaria o quê? Porque se essa mãe tem um filho menor de seis anos e tem outro que é adolescente, está estudando ensino médio, então aqui ficaria assim, vai ficar assim, seiscentos do Bolsa no mínimo, mais trezentos porque é mãe chefe, tem filho menor de seis anos, e se tem um filho adolescente, está cursando ensino médio, é mais duzentos, são dez parceiras de duzentos. Então aqui dá seiscentos, mais trezentos, novecentos, mais duzentos, mil e cem reais, nesse caso em Pernambuco. Ok? Então é um ano que a gente vai ter aí um ano recheado, vários estados inclusive, então tem a nível federal, nível federal dá oitocentos, então você que tem adolescente, está no ensino médio, então você recebe no mínimo seiscentos, mais os duzentos reais, dez parceiras de duzentos, que chega a dois mil no final do ano. Isso aqui é para todo o Brasil, oitocentos. O Alex, eu tenho um filho menor de seis anos, nesse caso acrescenta mais cento e cinquenta. Alex, eu tenho um filho de oito anos ou nove anos, coloca mais cinquenta, aí vai somando, mas se você tem pelo menos um filho, ele está acussando o ensino médio, é adolescente ou jovem, então ele vai ter mais duzentos reais. Agora ele tem que ser aprovado, se ele... Falta aula, não conseguir frequentar pelo menos oitenta por cento de frequência escolar, se for aprovado, não tem direito, tem que ser aprovado. Então no mínimo seiscentos, mais duzentos, oitocentos para todo o Brasil, oitocentos. E os demais são os estados que eu expliquei a você. Pessoal, tranquilo aí, certinho. Falar agora das novas listas e também do aumento. O aumento do Bolsa Família vai ter um debate entre os meses de fevereiro, março ou abril. Eu acredito que pode chegar até no mês de maio. O governo vai debater um aumento de quatro por cento. Como o salário mínimo teve um aumento de aproximadamente seis a sete por cento, saiu de mil trezentos e vinte, agora vai ser mil quatrocentos e doze, aumentou noventa e dois reais. Então, quem recebe BPC, a partir do próximo ano, passa a receber mil quatrocentos e doze. Quem é aposentado, pensionista do INSS, é salariado, passará a receber mil quatrocentos e doze. Quem tem direito aí ao seguro defeso, mil quatrocentos e doze. A partir de agora, dois mil e vinte e quatro, quem recebe Bolsa Família e tem direito aí ao seguro defeso, que é o auxílio aos pescadores. Então vai agora poder acumular. Bolsa Família junto com o seguro defeso, mil quatrocentos e doze reais. Quem tem direito a PIS, começa dia quinze de fevereiro. Quem trabalhou no ano passado, dois mil e vinte e dois, tem pelo menos cinco anos de carteira assinada, trabalhou o ano todo de dois mil e vinte e dois. Agora, a partir do dia quinze de fevereiro, quem nasceu em janeiro, passa a receber mil quatrocentos e doze reais, que já é o direito ao PIS ou PASEP. Tá? O aumento, a gente vai lutar pelos quatro por cento. O governo quer dar aí quatro por cento, só em dois mil e vinte e cinco, é pouco, quatro por cento é. Agora, deixar para dois mil e vinte e cinco, aí é uma maldade, tremenda maldade, porque está tudo aumentando. Então, a gente vai fazer campanha sobre esse aumento para todo o Brasil. Tá? Se conseguir ser mais do que quatro por cento, melhor ainda. Mas, venhamos e convenhamos, é melhor um passarinho na mão do que dois voando. É melhor o aumento de quatro por cento agora do que para dois mil e vinte e cinco. Concorda? Tranquilo, pessoal, as duas listas que irão sair agora em janeiro, lista de desbloqueio, tá? Tem gente aí que está bloqueada, vai voltar a receber, não são todos, mas uma boa parte, tanto aqueles que moram só, os unipessoais, quanto famílias maiores com dois, três ou mais membros que estão bloqueados. Então, duas listas sairão agora. Antecipação. O governo, de novo, deverá antecipar agora, já no mês de janeiro, no início do mês de janeiro, as cidades que estão no decreto de calamidade pública. Tivemos isso em Santa Catarina, no Paraná, Amazonas, no Acre, no mês de dezembro. Janeiro, deverá de novo repetir os municípios que receberam em dezembro. Porém, precisamos aguardar a confirmação oficial. Certo? Quem entrou na regra de proteção porque ultrapassou duzentos e dezoito reais? O que é que o ministro Ayrton Dias falou? Você permanece dois anos recebendo a metade. Depois de dois anos é excluído. Agora, se alguém da sua família estava trabalhando e perdeu o emprego e essa sua renda caiu ou ficou abaixo de duzentos e dezoito reais, então você tem direito a voltar a receber o valor integral. Porém, tem que ir no CRAS, levar toda a documentação, confirmar que ele perdeu o emprego e aí é aguardar. Demora, mas você tem que conseguir. Tem que fazer isso. Não espere o governo Ah, você vai sair da regra e voltará a receber o valor integral. Não, você tem que ir no CRAS e confirmar. Olha, minha regra, eu entrei na regra de proteção porque meu marido trabalhava, meu filho de maior trabalhava, só que ele perdeu o emprego e a nossa renda baixou. Toda a nossa renda, quando a gente divide pelo número de membros, está baixo, está menor do que duzentos e dezoito reais. E a lei diz que a gente tem que sair da regra de proteção, então tem que fazer isso. Mais detalhes, entra no Zap, 61 40 42 15 52, 61 40 42 15 52. Pessoal, está tranquilo aí? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí a situação? Tudo certinho? Tranquilo? Muito bem. Outra coisa, deixa eu mostrar aqui de uma forma bem prática para você sobre a questão dos pagamentos do PIS e também do Bolsa Família. Então, eu vou congelar aqui a imagem. Olha só no teu celular, que vai começar a NIS no dia 18, quinta-feira. E aí, teremos duas antecipações. NIS 3, na segunda, dia 22. Então, quem tem NIS 3, pega no sábado, dia 20. E o outro é o NIS 8. NIS 8, dia 29 de janeiro, na segunda, pega no sábado, dia 27. Então, esses dois NIS, NIS 3 e NIS 8, serão antecipados da segunda para o sábado, como é de praxe. Então, esse aí é o calendário oficial. Tá? O calendário do PIS é esse aqui, que você está vendo. Também vou congelar a imagem. PIS e PASEP 2024. Quem nasceu em janeiro começa a receber dia 15 de fevereiro. E aí, segue. Quem nasceu em fevereiro começa dia 15 de março. Isso aqui é para quem trabalhou em 2022, o ano inteiro, tá? Ou seja, o ano passado. Quem nasceu em março e abril, dia 15 de abril. Quem nasceu em maio e junho começa dia 15 de maio. Quem nasceu em julho e agosto, 17 de junho. Quem nasceu em setembro e outubro, 15 de julho. E quem nasceu em novembro e dezembro, dia 15 de agosto, esses são os pagamentos do PIS para a ZEP agora em 2024. Bom, tranquilo aí, tudo certo? Muito bem. Palavra de hoje, né? Já estamos no final de ano. Palavra de gratidão, palavra de bênção, palavra, né? Do sermão da montanha que está no livro de Mateus, capítulo 5. Gente, Cristo falando disse, E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo, isso é Jesus falando, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão uma terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. eita que palavra, olha que palavra, essas são as bem-aventuranças, o sermão da montanha, é o Senhor Jesus falando, Ele falou isso para uma grande multidão, onde você se enquadra em uma dessas palavras? Injustiçado? Pobre? Perseguido? Triste? Qual dessas bem-aventuranças que se enquadra em você, tá? Eu sempre faço questão de dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Independente da situação que você esteja enfrentando, diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem tem Deus tem tudo, por isso nada nos falta. Procure ter o suficiente para viver. Não queira ter ambição, ah, porque meu vizinho conseguiu isso, ah, porque minha vizinha conseguiu aquilo. Esteja preparado, preparado, esteja na presença do Senhor. Queira Deus na sua vida, peça apenas o suficiente para você viver, tá? O Senhor diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que querem as demais coisas e depois Deus. Não pode ser isso, tá? Buscar em primeiro lugar o Senhor, o reino dos céus e a sua justiça. A justiça será feita e as demais coisas, sonhos, projetos, né? Realização daquilo que você espera, saúde, uma família tranquila, um ambiente de paz. Isso é o mais importante que a gente deve ter. Procure isso. Está em comunhão e harmonia com o Senhor. Por isso, ó, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, amados? Fica com essa palavra, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, com seus parentes, vizinhos, no grupo do WhatsApp. É importante ter um nome aqui, compartilhar, compartilha aí, tá? Aliás, você já deu joinha, já deu like aqui? Dessa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é pra você se inscrever, aqui embaixo, o teu nome escrevesse, destacado em vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Ó, 2024 chegando, a gente vai lutar pelo Vale Gás, pra que o governo não reduza pela metade, o governo quer baixar pra 50%, não podemos deixar isso acontecer, hashtag não mexa no Vale Gás, vamos lutar pelo aumento, Hashtag quero aumento do Bolsa Família já, hashtag quero aumento do Bolsa Família já, tá? Dia de bênção, dia de paz pra você, pra toda a sua família. Deus abençoe. Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá no Instagram e estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com o link fica aqui destacado em azul, você pode ver a gente em qualquer parte do Brasil. Tá bom? Deus abençoe a todos, pessoal, a gente se encontra, Não esquece, no Instagram, você segue a gente, blog Alex Silva, blog Alex Silva, tá? Semana de paz, feliz ano novo a todos, tchau, tchau. e aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.